E aí, galerinha? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é dia de dinossauro! Hoje a gente veio trazer as crianças no parque do dinossauro, que toda vez que a gente vai sair pra gravar, a gente passa na frente e acha muito bonito. Então, vamos ver como é que é lá dentro. Eu acho que eles vão gostar demais, porque todos eles gostam de dinossauro, né amor? É, a gente... Nossa, que diabo! Parece que eu já vi nesse lugar, velho. Sério? Cara, eu já vi nesse lugar, velho. Não, amor, você nunca veio. A minha mente já veio nesse lugar, eu já estive nesse lugar, velho. Inclusive, eu vou estacionar onde eu estacionei da vez que eu vim aqui. Olha que bizarro, gente. Olha que bagulho. Ó, eu vou estacionar na mesma vaga que eu estacionei quando eu vim aqui, ó. Minha alma já esteve aqui. Ó, embaixo dessa árvore. Caramba, amor. Estou te falando. Olha a alegria deles. Cadê, filho, o dinossauro? Ali, chão. Cadê? Aqui, ali. Ali, aqui, ali. Aqui, aquilo lá. Não vai entender nada. Não vai entender nada. O que é que tá parecendo russo? Ó, amor, o legal daqui, com o parque, os dinossauros são todos de tamanho reais. Olha que legal. Então, a gente vai ver realmente se o Rex era grande, né? Que legal! Então, antes da gente entrar, a gente parou numa loja de conveniência ali pra pegar um sabre, um pãozinho pra mastigar. A gente não sabe se tem alguma coisa lá dentro, né? Porque a gente pesquisou, galerinha, e falou que não tinha. Mas, pode ser que agora tem. Olha o jeep que pensa nas raciocas. Aham, do Jurassic World. Olha, Cristal, como tá fofa demais. Entramos no mundo do dinossauro, gente. Já tá aqui, ó, cheio de decoração de Halloween e de Natal do outro lado. E aqui, ó, entramos no mundo dos dinossauros. As crianças estão enlouquecidas. Vem pra cá, Henrique. São fósseis reais, né, amor? Ela falou. Ela falou que tem ali um negócio de fósseis reais. Pelo que eu entendi, né? Parece que você pode levar um pedacinho pra casa pagando um valor. Um valor, isso. Isso aí eu tinha pesquisado, realmente. E falou assim que o tamanho... Não, o tamanho dos dinossauros são reais. As estátuas, as coisas. As que tá lá dentro. Aham, são tamanho reais. Amor, eu vou pegar um desse aqui pra levar as crianças, ó. Dois dólares, cabe todo mundo, ó. Ou a gente vai pagar a toa e eles vão ficar só andando. Eu acho que eles vão querer ficar correndo. Correndo, né? Sim, é. Então vamos. Olha isso. Olha o pescoçudo. O tamanho. Ali tem fósseis, né, que dá pra cavar. Pra lá, gente, ó, tem uma trilha, né? Com dinossauros na floresta e tudo. Mas com o furacão que teve, caiu muitas árvores, muitos galhos e o caminho não dá pra passar. Aí hoje tá fechado. Então não dá. A gente vai ter que vir uma outra vez pra poder olhar pra lá, né? Que é uma floresta. E aí a gente vai ficar por aqui hoje mesmo. As crianças estão todas aqui, ó. Estão brincando. Olha que parquinho imenso. Aqui é uma área de comer, ó. Você traz suas coisas pra você comer, se você quiser. Né, filha? Vamos brincar? Então vamos. Deixa a mamãe pegar sua chupeta pra você não perder. Tá? Pronto. Bora. Vem cá, que a mamãe leva você lá no escorregador. Vem. Não, por quê? Não cai. Não cai, não. Pisa nas laterais, filho. Aqui, ó, hein. É que você brinca... Ê, filha, você não consegue, não. Vem. Você não quer ir lá no que molha? Yeah. Não escorrega, não. Ali tem um outro parquinho. Quer ir lá? Ok. Vamos lá? Vem, Cristal. Não, mãe. Você não trouxe camisa. Eu trouxe, tá no carro. Ué, mas a gente vai molhar, tem que pegar a camisa lá no carro. Não quer deixar por último, então? Lá pro final, quando tiver indo embora, aí você se molha. Tá subindo errado, princesa. Eu não quero nem saber. Hã? Meu Deus, filha. Aí não. Cristal. Meu Deus, filha. Miodo, vai atrás de sua irmã. Não. Menina. Quer ir? Pode ir. Vai, a mamãe tá te olhando. É seguro lá. Pode ir. Ô, Apolo, sobe aqui pra você ir com a sua irmã lá. Pera aí, que a mamãe já vai. Ela foi sozinha, gente. Mamãe te pega aqui, princesa. Gente, que menina, viu? Deixa eu ir lá filmar, Apolo. Oi, amor. Oi. Fica no meio desses buracos aqui, ó. Dela passar aqui, escorregar e cair. Aí é perigoso. Dá a volta. Não, perigoso. Vai escorregar pro outro lá. Vem, Cristalzinha. Filho, sai do sol, filho. Epa. Opa. Limpa a mão. Ai, que princesa linda. Esperta. Sozinha. Não dependo do meu irmão pra nada. Te ajudo. Vem, que eu sou joelho tudo preto de terra. Filha, vamos lá no parquinho teu, que é pequenininha de bebezinha? Vamos? Vamos. Oi. Que bicho? Ah, o pescoçudo. Ah, ligou a luz dele? Ah, mamãe. Vou entrar dentro da boca do bicho. Fuma daqui, ó. Ah. Daqui. Eu vou entrar. Não vou aparecer mais. Ah, te engoliu. Eu tô com a tua irmã, filho. Bye. 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 Essa menina, filho, sua irmã, é terrível, tá? Lá vem o Jordan. Lá vem a Cristal. Ela desce, ela vai pedir ajuda pra descer. Vem, filha. Ela desceu sua menininha. Essa menininha, viu? Ó, ó. Não quer ajuda, não. Ah. As ratazana. Aranha. O cemitério, né? Por causa do Halloween. Que legal, ó. Muito legal. Aqui é um museu. E aqui, tira foto, né? Ó, várias coisas pra tirar foto. Gente, vamos entrar agora no tamanho real dos animais. Não é o osso de verdade, mas é baseado... É só o tamanho, né? É desencontrado, né? É. O tamanho é real. Esse é o Triceraptus. Esse é o Triceraptus, amor, ó. É aquele que tem... Esse é esse. Pra cá, virei. Pra cá, virei. Ó. Tem uns jossaros aqui que eu nem sei, nem conheço. É de Montossau. Esse eu não sei quem que é, não. Jurassic Road. Ele é desse tamanho mesmo. É muito grande. Nossa, esse é grande, hein? É o tamanho da pata. Ele é aquele um que bate com coisa, né? Isso aí só servia pra comer, né? Coitado. Esse daqui, ó. Ele é um dinossauro. Esse aqui é aquele mesmo, só que é um... Atrás do céu, dinossauro. Nossa, é muito real, né? Olha, garigalinha. Olha. Olha, esse aqui, ó. É os ovos, ó. É dinossauro, né? O tamanho. Esse é o Rex. Nossa senhora. Esse é o Rex. Tamanho real dele. Olha isso. Olha o tamanho da pata. Como eu sei que a chefe não vai filmar ele inteiro, eu vou filmar pra vocês verem. Olha o tamanho dele. Vai lá perto. Vai lá. Olha a cabeça dele. Cara, olha o tamanho. A imagem da chefe não pega aberta. Olha isso. Não, vai lá perto de você. Isso. Olha aquele pássaro. Ele é mesmo. É aquele pássaro. É extremamente agressivo. Tudo em tamanho real, senhor. Olha o chapéu. Que bonitinho. Aham. É. Olha o esqueletinho dele. Já que vocês estão vendo, é verdade, não? Não, amor. É só o tamanho que é real. O chefe, mas ali na cabeça dele... Tiranossauro Rex. Gente, olha o tamanho. Velociraptor é juvenil. Esse aqui é o Velociraptor. Pra mim é o mais legal. Ah, é aquele pequenininho, né? É o que mais eu soube. Mas é juvenil, tipo assim, é filhote, né? Vamos lá. Olha isso aqui. Esse aqui era o quê? Albertossauros? No museu você faz esse cara. Nem ouvia. Do nada ele começa. Agora vai no museu porque é de verdade. É, o osso é de verdade. Vamos, Fih. O osso vai ver o outro. Aqui é pra poder tirar foto, ó. Vai ver o outro. Não, não, não. Certeza de ser real, cara? São reais. Aham. Aqui tem minhas coisas. Olha o tamanho da boca do... É do... Tubarão tigre. Ah, é mesmo. Esse é real mesmo. Esse dá pra ver. Que é museu, amor. Museu não pode ser. Não pode ser real. Tem que ser tudo real. É. Crocoprolite? Eu não sei o que é isso. Olha, você conhece esse, né? Esse aqui é um dente, né? Você conhece. Dente do quê? Charcotosaurus. Charcotaurus. Aqui é o ovo. É o ovo. Ó, vem ver os ovos. Isso aqui é um osso, amor. Aqui, aqui. Isso é o ovo. O ovo desse bicho aqui, ó. Desse bicho aqui, porra. Desse bicho. Ah, daquele passarinho, né? Bicho ali dentro. Toma, não. Amor, esses que tá desenhado assim, é o quê? Não tá desenhado. Isso aí é na pedra. É um espécie de dinossauri. Ah, isso aqui é as vértebras, né? Do Triceraptus. Espinossauro. Isso que é um dente? Ah, é desse bicho aqui, ó. Esse era sinistro. Aham. Você vai perder como você aqui é sinistro. Unha. Unha, guys. Aí. Aí, barulho. Calma, calma. E aí, agar. Calma. Calma. Lambiossauro. Calma. Espinossauro. Unha ou dente? Toy, clau. Você escala. Isso aí é unha. Nossa, que bom. Essa parte ali da boca dele, ó. Partinho atrás da boca. Não sei que parte é essa. Ah, tá uma setinha lá, ó. E mostrando ali na mandíbula. Vele. Olha aqui. Amor, olha ali. Melhor. Meteorito? Meteorito. Meteorito, velho. Caraca, que tá apagado. Gastrolinis. Gastrolinis. Nossa, pode dar. Olha esse. Nossa, esse tá conservado, né? Cara, e olha lá, ó. É aquela parte lá, ó. Que tá coloridinha lá. Tá conservado. Olha aí. Calma. Calma. Calma, 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 calma. Dente de mamute. Ó. Isso aí é da preta. Olha que parte. É uma da... Triceráptus. Triceráptus. Calma. Vertebral. 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 Ticeráptus também. Só uma vértebra dele. Mãe, olha ali. É, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Cara, é grande. Isso é um dente real, né? É. Do megaladon. Olha lá um lá, enfincado na pedra. Vamos tirar ainda. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Não tá xingando, não, velho. Ele tá... Alô, sal do fute. Alô. Isso é real? Isso é real, amor? É. É. Olha o tamanho dessa pata. Aí eu peguei e falei pro miúdo. Filho, imagina essa pata vindo ali, ó, e fazendo assim, tec, 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 tec. Aí o miúdo correu. Olha isso aqui, amor. Vem ver. O que que me assustou? Olha o tamanho. É aquela vértebra lá, ó, da perna. O que que me assustou? Dinossauro, Georgia. O dinossauro que está com medo. Vem, vem cá, mamãe. Vem, mamãe, pegue-se. Pronto. Olha lá. Mas você vem, papai. Eu tô meio susto com aquele bicho. É porque tava muito silêncio aqui dentro. Olha o bicho do... Vem, olha o barulho. Olha o barulho do bicho. Saímos aqui fora de novo. Vamos tirar uma foto? Minha vez. A bruxa. Levanta. Com esse solzinho, era tudo o que eles precisavam, né, amor? Ó. O que é? Será que não escorrega, não? Ah, não. É próprio. Olha a alegria disso. Faltando meia hora pra ir embora, eu falei, eu vou deixar agora. É a hora pra eles poder se divertir, aproveitar. Olha o Jordan. Não afoga, refresca e se diverte. Ei! Vai lá, Cristal. Opa! Galerinha, acabamos de sair aqui do parque. Eu ia mostrar a loja pra vocês, mas a gente saiu exatamente 5h10 e fechou às 5h da tarde. E tinha muita coisa ali pra mostrar. Pedras, dinossauros, brinquedos, mais pras crianças, né? Que bom, viu? Porque senão eu ia falência hoje, porque era só coisa de dinossauro. Mas a gente vai voltar um outro dia, quando a parte da floresta estiver aberta. Aí eu mostro a loja pra vocês, porque novamente eu vou gravar. Gente, todo mundo já saiu, ó. Pode ver que o estacionamento tá tudo vazio. Só tem nós aqui e um carro de funcionário. Partiu. Partiu pra casa. Saímos cedo, 5h. Todo mundo já tomou um banhinho, né amor? De piscininha. Trocou de roupa, já comeram. Então é isso, galerinha. Se inscreva no canal, deixa seu like, comenta bastante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!